Nesta segunda-feira, no Canal Aberto, vamos falar sobre os vilões da inflação de 2015. Cebola, tomate, luz e gasolina. E acompanhe também as provas do vestibular verão da URGS e os preparativos para o Carnaval 2016. Os fatos na capital, no interior, a previsão do tempo, o esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O Canal Aberto vai ao ar da 1 às 15 para as 2 da tarde. Obrigado.